Fala galera que super bora com um grande anúncio da Epic Games aqui a partir do dia 19 de dezembro desse ano a loja está disponível deixando disponível para vocês aí 12 jogos gráficos durante 12 dias então durante esses 12 dias vai ter esses games gráficos para você poder fazer o download baixar e deixar a sua biblioteca tá galera os jogos geralmente na época são top são jogos de qualidade tá eles sempre deixam jogos bacaninha e se quer fechar esse ano de 2019 com uma chave de ouro por isso organizar essa grande festa e deixando a galera e disponível 12 jogos grátis de galera aproveita é começar dia 19 e são 12 dias para você tá baixando esses jogos eu vou deixar para vocês aí um vídeo galera é de anúncio de novos jogos que está disponível na loja também viu galera então segue o vídeo muito obrigado e até a próxima E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri